De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Vitor Dibbi, cirurgião do aparelho digestivo e atualmente se dedica muito à cirurgia da obesidade, também conhecida como cirurgia de redução do estômago. Está aqui conversando conosco sobre obesidade, já conversou sobre as causas principais. Agora, Vitor, a gente está fazendo esse programa por quê? Por que a gente está falando de obesidade? Porque se a natureza, você acabou de explicar no bloco anterior, que a natureza manda poupar, pelo que você falou, o organismo não desperdiça caloria, o organismo não joga fora, ele guarda para si. Não é isso? Isso. Ele guarda. Guarda. Então você comeu em excesso, não adianta que não vai botar para fora, ele vai guardar para ele. No longo prazo, sim, vai guardando. A cada dia um pouquinho, né? E daí que a pessoa engorda. Então, se a natureza é assim, tipo assim, né? Fomos feitos dessa maneira, o organismo fica pedindo caloria, muitas vezes você falou, libera hormônio para não deixar. Mas por que a gente tem que ir contra a natureza? Ou seja, por que faz mal você ser obeso e principalmente por que faz mal ser obeso mórbido? Antes de mais nada, deixa eu falar um negócio para você. A nossa anatomia, desde a era dos nossos ancestrais, não mudou. Então nós temos sete metros de intestino delgado para processar o alimento que nós ingerimos e fazer a digestão e absorção deles. Só que naquela época, os alimentos, você imagina, as pessoas iam caçar e comiam alimentações cruas, não processadas e de difícil digestão. Então nós, realmente eles utilizavam esses sete metros de intestino para poder processar esse alimento e absorver o que tinha que ser absorvido. Hoje, nós temos uma dieta altamente processada. Então, com menos de um metro de intestino, você absorve o que você come. Entende? Então, quer dizer, você absorve praticamente todas as calorias que você ingere. O que significa que você teria que readequar a sua ingesta, diminuir a sua ingesta calórica? Então, nós temos um sistema de absorção, um sistema digestivo desproporcional à qualidade de alimento que nós ingerimos. Então, esse é um fator primordial para o desenvolvimento da obesidade. Você vai comer e vai absorver praticamente tudo o que você está comendo. Outra coisa, o nosso intestino é um órgão endócrino. O que é isso? Ele produz hormônios também. Então, na porção final do intestino delgado, existe a produção de alguns hormônios que regulam também esse ganho de peso. Então, é preciso que o alimento chegue lá para ativar a liberação desses hormônios. A nossa dieta de hoje não nos permite mais isso. Ela não chega na parte final do intestino. Então, esses hormônios não são ativados. E isso contribui para o ganho de peso. Entendeu? Então, nós estamos com um padrão dietético completamente fora do que deveria ser relacionado, em relação a como funciona a nossa fisiologia e como é constituída a nossa anatomia. Você pode explicar, porque a produção já está me cobrando aqui, para a população, por que que tem fome, o que que acontece e saciedade, por exemplo. Porque teve uma discussão muito grande aí desses medicamentos, inibidores do apetite, né? Teve uma discussão. Mas como é que tem o apetite? Tipo assim, por que que tem gente que come, repete o prato duas, três vezes, e tem gente que come meio prato e comida já se dá por satisfeito? Existe isso, ó. Veja, o principal hormônio relacionado à fome, ou seja, o sinal da fome, é promovido pela liberação de um hormônio produzido no estômago, que chama grelina. Então, olha o que acontece com o obeso, quando a pessoa está obesa. Lembra que eu te falei que existe alguma alteração metabólica, de taxas hormonais que dificultam a perda de peso? Então, novamente, quando você come, o alimento chegando no estômago é um sinal de que a grelina deve parar de ser produzida. Então, você tem inicialmente uma produção de grelina pelo estômago, dá o alerta da fome. Você come, quando o alimento chega no estômago, para a produção da grelina, a tua fome desaparece. Isso é um mecanismo normal. No obeso, quando ele come, o nível de grelina não cai. Ele continua produzindo grelina, então ele mantém essa sensação da fome. Então, isso dificulta uma dieta, dificulta a perda de peso. É uma alteração hormonal que ocorre quando o indivíduo adquire a obesidade. Eu acho que todo mundo já ouviu falar que, se você comer e der um tempinho, a sua fome vai diminuir. Então, se você conseguisse comer um pouquinho, esperasse um pouco... Levantar da mesa e dar uma volta e tal. Depois você não ia comer tanto como se você comeria sentando de uma única vez e fazendo aquele prato e mandando ver. Entendeu? Normalmente, isso é verdade. Lembra que eu te falei dos hormônios que são produzidos no intestino? É preciso você dar um tempinho para que esse alimento tente chegar um pouco mais adiante. Porque à medida que ele vai descendo no intestino, vai estimulando a produção daqueles hormônios que também saciam. Leva aquela sensação de enchimento. Certo. Então, também a forma como você se alimenta é importante, tá? Mas, fundamentalmente, os hormônios são responsáveis pela sensação da fome. E há uma alteração dessas taxas hormonais à medida que você desenvolve a obesidade, o que dificulta a perda de peso. Seria correto falar quanto mais gordo você está, mais grelina você libera? É. Ou... Ou menos você inibe a grelina. Entendi. Entendeu? Isso é real. Como se o seu estômago cada vez ficasse maior. É. Cada vez você tem mais necessidade de comer para se manter, para você ter a sensação de saciedade. Entendi. Ela nunca chega, vamos dizer assim. Entendeu? Exato. Agora, também existe aquela compulsão, né? Como eu te falo, comer é uma coisa muito complexa. Você não come só porque você tem fome. Você come porque você está ansioso. Você come porque você está triste. Você come porque você recebeu uma notícia que te animou. Então, tudo é motivo para comer nessa sociedade de hoje. Vamos sair para jantar. Não é verdade? É o que eu te falo. O estilo de vida é, talvez, o principal fator responsável por esse boom de obesidade que está acontecendo no mundo inteiro. E você ficou de responder por que nós estamos falando, quais são as complicações. Por que a gente está falando que vai contra a natureza? Por que a obesidade preocupa tanto, né? Esse excesso de peso, ele só tende a trazer problemas. De toda a ordem. Então, algumas situações, algumas doenças se desenvolvem a partir do sobrepeso, a partir da obesidade. Hipertensão é uma. Diabetes. Nós temos mais de 200 milhões de diabéticos no mundo. Doenças articulares, as articulações, joelho, tornozelo, as próprias articulações do braço, elas foram constituídas para carregar um determinado peso. O que vem de sobrepeso e obesidade já é uma carga adicional. E claro que, com o tempo, isso acaba deteriorando essas articulações. A mesma coisa falando dos vasos sanguíneos. Desenvolvimento de varizes. Problemas cardíacos. A gente sabe que o infarto do miocárdio é muito mais frequente no obeso. Doenças pulmonares. Doenças de fertilidade na mulher. Então, a gente sabe que o avário policístico é muito mais comum na mulher obesa, o que dificulta a gravidez. Alguns tipos de câncer estão relacionados com a obesidade. Então, existe uma gama de fatores. A gente não pode esquecer também do fator psicológico. O obeso, embora a gente tenha essa tendência, onde tudo conspira para o desenvolvimento da obesidade hoje, no mundo, o mundo, ele é preconceituoso contra o obeso. Então, a sociedade é preconceituosa. Ora, eu estou sentado aqui nessa cadeira. Se eu pesasse 100 quilos, eu não conseguiria sentar. O anual discrimina o obeso. Eu digo, você está me entendendo. O cinema, as poltonas de cinema, não são apropriadas para o obeso. As poltonas de avião é a mesma coisa. Então, eu falei o anual discrimina, estou te falando assim, isso é uma coisa, não é que você discrimine, é uma coisa que está implícita. Não, eu entendo, claro, claro. É uma discriminação que não é uma discriminação clara. Mesa de cirurgia, por exemplo, você vai operar um hospital, você precisa ter uma mesa de cirurgia própria para o obeso. Apropriada, você tem que montar aquilo para o obeso. Então, veja, isso ocorre no dia a dia da pessoa, isso vai minando a autoconfiança da pessoa, vai deixando a pessoa deprimida. No próprio âmbito familiar, o gordinho, ele é motivo de chacota. Às vezes, não é uma brincadeirinha aqui, ele se mostra feliz, às vezes, se mostra o engraçadinho da família, mas na verdade aquilo é uma autodefesa, entendeu? Para se mostrar imune àquela situação. Eu digo sempre assim, que uma boa técnica para saber se você está gordo, digo obeso, mas se você está sobrepeso e tal, tenta brincar no chão com o seu filho. É verdade. Você não consegue sentar no chão, você se joga. É verdade. Você vai se escorando, porque eu acho que o peso é muito grande, você vai se escorando e se joga no chão. Bom, eu vou ter que chamar de novo um rápido intervalo comercial e já já voltamos aqui com o doutor Vitor Dibbi no Conexão Saúde. Música 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 Música